E aí, galera, tudo bom com vocês, gente? Tá começando mais um vídeo aqui no canal, tá bom? No vídeo, eu vim falar pra vocês, deixa bastante like no vídeo, rumo a 300 inscritos agora. Tô pouquinho, a gente já chega nos 300 inscritos e eu tô muito feliz com isso, tá bom? O vídeo de hoje é uma playlist 2020, tá bom? De música, de uma banda que eu comecei a escutar esse ano, começo do ano. Gosto demais dessa banda, é forró, tá bom, gente? Eu sei que tem muita gente na costa, mas eu vim aqui compartilhar com vocês o nome da música, pra vocês que têm vontade de baixar também e tudo mais, tá bom? Eu separei 10 músicas dessa banda, que são as 10 mais tocadas comigo, tipo, em casa, no carro, tá bom? Então é isso, não esquece de dar o like no vídeo, se inscreve no canal, compartilha o vídeo no meu Instagram, tá bom? Vai passar aqui na tela. E vamos lá. Então, gente, separei aqui 10 músicas dessa banda, a gente vai escutar agora. A primeira música é esta, Basta Você Me Ligar, dessa banda maravilhosa. A música número 2 é Investe Em Mim. Da mesma banda, tá bom? Que é Barões da Pisadinha, pra quem ainda não percebeu. Bom, a música número 3 é Vem Me Amar, também da mesma banda. Segue o baile. Vem Me Amar, eu tô maluco pra te dizer, tô com saudade de vocês, sem você não posso mais ficar. Vem Me Amar, vem Me Amar, vem Me Amar, vem Me Amar, eu tô maluco pra te dizer, tô com saudade de vocês, sem você não posso mais ficar. Música número 4 é Quem Me Colocou Para Beber. É para o urro que lá vem o sono, é para o bosque lá bem bebida, o travesseiro que lá vem é sonhar, para os piores dias da sua vida. Não vai ter problema pra te consolar, é só você e o seu canção, não há dinheiro da besteira, e dessa vez eu não escapa não. Música número 5 é Cabeça Voando. Música número 5 é Cabeça Voando, o som do meu carro se tá tocando, eu vou pensando nela, eu vou pensando nela. Música número 5 é Cabeça Voando, atrás do meu carro se tá tocando, eu vou pensando nela. Música número 6 é Novinha Pode Pá. 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 E a música número sete é, o nome da música era Eu, era eu Eu acho que vocês já devem ter conhecido, porque sai a rodada, canta essa música, várias pessoas cantam também, não é só barulhos e pisadinhas não. Bom gente, a música número oito é Tarrocheda, é o nome da música, vamos colocar aqui. Tomei na rua dela, com meu carro rebaixado, do meu porta-mal escutando o forró pesado, eu logo percebi quando ela olhou pra mim, e a volta do sino e chamei ela pra sair. Ela se tornou com vida, a gente foi cair na cola, fez uma rapaz de mim, ficou mal intencionada. Foi no banheiro, o nada ela sumiu, quando fui procurar com o outro cara, ela sumiu da rocheira. Bom gente, a música número nove é Batom de Ouro, tá bom? Da mesma banda ainda. Vem com o patrão de ouro, eu vejo sua boca, vou tudo pra você. Tem que ser a última pessoa do meu amor, se querer. Vem com o patrão de ouro, eu vejo sua boca, vou tudo pra você. Uma música dez, que é a última, que eu separei, que é dançar forró beijando. Chama da bota, papai! Esse é o valor da pisarinha que é, que eu pensei com o daquilo. Chama! Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o quê? Ela me respondeu Eu quero dançar forró beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o quê? Ela me respondeu Eu quero dançar forró beijando Hoje mato o meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Bom, gente, então foi essas dez músicas que eu escuto Espero que vocês tenham gostado Eu não sei Quem gosta de forró, comenta aqui embaixo pra mim saber Quem não gosta também, fazer o quê, né? Eu vou trazer pra vocês uma playlist de funk também Porque eu sei que tem muita gente que gosta Eu também adoro funk E é isso E eu vou trazendo o vídeo pra vocês Comenta aí ideias de vídeo pra me ajudar também, tá bom? Foi esse o vídeo, galera Espero que tenham gostado Um super beijo Até o próximo vídeo Tchau Tchau